Esse vídeo é um oferecimento GameFam.com.br, games para PS3, PS4, Xbox One e NerdStorage.com.br, a loja do seu computador, do seu console, tudo o que você precisa estará com eles, melhor preço, melhor atendimento. Fala galera, Sama aqui com vocês e bem-vindos a uma nova série, desta vez tunando carros no GTA V. Como eu sou pobre no multiplayer, eu estou aqui no single player e vamos tunar o Pegasus em torno super, que é um carro da nova DLC High Life Ostentação. Então vamos que vamos galera. Se inscreva no canal. 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 É isso aí galera, vou ficar por aqui, vou pedir para você deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito, não se esqueça de curtir minha página no Facebook, barra Sirius ABR e me seguir no Twitter, arroba Sirius ABR. A gente se inscreva no canal. A gente se inscreva no canal. A gente se inscreva no canal. A gente se inscreva no canal.